Aos movimentos sociais da Colômbia A todos aqueles que defendem a democracia Que no dia da eleição colombiana, no próximo domingo O povo pudesse votar Do companheiro Gustavo Petros Para presidente da Colômbia Para que a partir de outubro deste ano Colômbia e Brasil Possa se unir Junta outros países da América do Sul Junta outros países da América do Sul E construir uma América do Sul forte Com integração política Integração econômica Integração cultural Para que tenhamos um bloco Muito forte Para negociar com os outros blocos do mundo inteiro Gustavo Petro É a certeza De que a Colômbia Será democrática Depois das eleições Um abraço E até a vitória Música Música Obrigado.